Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, antes de responder com clareza à sua questão, deixo-me só tranquilizar os seus colegas deputados. Em primeiro lugar, de novo reconhecendo a atenção que o deputado Luís Gomes dedica àquilo que eu disse e escrevi, agradeço-lhe mesmo muito, acho que isso se compara muito bem com o meu pai e com a minha mãe, mas já agora essa questão de 2018 foi até resolvida, porque um dos efeitos positivos da pandemia, se é que ele teve algum, foi precisamente a estruturação do campo do ponto de vista dos interlocutores, até por força daquilo que foi a ação do próprio Ministério. Nós hoje temos interlocutores no campo da cultura do ponto de vista do associativismo que não tínhamos no passado e, portanto, a declaração que eu fiz que era muito vocal e pouco unida, acho que é uma declaração que o próprio setor e os próprios artistas reconhecerão como sendo uma fragilidade. Nós hoje temos, também por força da pandemia, um setor muito mais organizado e estruturado e com mais interlocutores e, portanto, necessariamente menos vocais, mais unidos e com maior capacidade de negociação com o Ministério e eu cá estarei para negociar, conversar, ouvir o setor. Para tranquilizar os senhores deputados do Chega, posso dizer que, se calhar porventura, por força de ter tido uma presença durante muitos anos na comunicação social, sou particularmente sensível ao seu modo de funcionamento e acompanho muito do desconforto que a comunicação social sente em relação à forma como a classe política olha para o seu funcionamento cotidiano. E, portanto, da minha parte, posso-vos garantir que nunca terão nada que não seja abertura, tolerância e pluralismo. Respondendo claramente à Sra. Deputada Carla Miranda, Carla Sousa, eu queria primeiro dar conta daquilo que já chamei a atenção na intervenção inicial. De facto, é mais um exemplo daquilo que tem sido a trajetória de investimento no setor dos governos do Partido Socialista. Este período de apoios, combinando os quadrianais com os bienais, corresponde a 81 milhões de euros. Isto é um crescimento de 18% relativamente ao período anterior. Mas, de novo, não é só naquilo que tem a ver com a dotação orçamental que há aqui uma mudança profunda. Eu destacaria três princípios muito importantes que estão refletidos nestes apoios. O primeiro dos quais é uma coisa que só se vai sentir daqui a quatro anos, mas que agora se inicia, que é a possibilidade dos apoios quadrianais serem renovados por igual período, no final dos primeiros quatro anos, dependendo de uma avaliação. Portanto, não a obrigação, a não sujeitação a um novo processo de candidatura de estruturas que estão mais enraizadas, mais desenvolvidas, mais institucionalizadas. Isto é uma mudança muito importante. Lá está a destabilização do setor. Segunda mudança importante é que, ao contrário do que acontecia, que era um princípio de facto singular dos apoios na cultura, que uma entidade candidatava-se a um determinado patamar e depois tinha uma percentagem daquele patamar. Ou seja, tinha de reconstruir aquilo que tinha sido o seu projeto, cortando para depois adaptar àquilo que tinha sido o montante que lhe tinha sido efetivamente atribuído. Este princípio não tem de facto muito sentido. O contraste é com o que acontece noutras áreas. Pensando, por exemplo, na política de ciência, nenhum projeto tem, o projeto ou é aprovado ou não é, sendo aprovado, recebe a dotação para a qual se tinha candidatado. E, portanto, isso passará a ser verdade também nos apoios sustentados a partir de agora. O terceira dimensão prende-se precisamente com os incentivos ao combate à precariedade no setor. E, por isso mesmo, um dos requisitos às candidaturas é precisamente o número mínimo de contratos de trabalho para cada um dos patamares de financiamento. Acho que isto é um sinal que o Ministério e a DG Artes, em particular, dão do ponto de vista do financiamento. Mas reconhecemos também que isto é muito exigente do ponto de vista das entidades. E um dos aspectos importantes destes períodos em que as pessoas conhecem os termos de referência mas podem-se pronunciar é que permite precisamente afinar as políticas. Portanto, a DG Artes, incorporando aquilo que foi a reflexão feita também pelo setor neste período em que os avisos estiveram disponíveis, de facto mostrou aqui disponibilidade e vai fazer uma alteração em que, mantendo a exigência do número de contratos de trabalho para cada um dos patamares, ele varia consoante o patamar, mas uma parte desses contratos de trabalho podem ser contratos de promessa de trabalho, isto é, que são sujeitos à aprovação no concurso. Portanto, as entidades não ficam obrigadas a, neste momento, efetivamente, terem já todos os contratos de trabalho assinados, condicionam a assinatura dos contratos de trabalho a receberem os apoios. Parece-me que isto é uma solução bastante equilibrada e razoável e que, por um lado, continua a colocar a tónica, a ênfase na necessidade de regularizar e estabilizar o setor do ponto de vista laboral, mas dá a flexibilidade necessária às entidades. Muito obrigado.